Um show de Natal do Amado Batista, entrevistas com o povo e até o quarto do Amado Batista. É isso que nós vamos te mostrar no vídeo de hoje. Estamos aqui no Parque Central de Timó, gente, e hoje tem uma data muito especial. Show do Amado Batista, gente! Você sabe o quanto que eu amo o Amado Batista. Na verdade, hoje ele já virou assim praticamente um amigo pessoal. Nós tivemos acesso ao quarto do Amado Batista. Primeira mão. Primeira mão pra vocês, o quarto do Amado Batista, veja só. Estamos agora aqui na frente do hotel Blue Rio, gente, aqui no centro de Timó, pertinho do lado da prefeitura. E a gente tem informação quente de que ele, Amado Batista, vai estar nesse hotel. Olá, boa tarde, tudo bem? Nós temos informação quente que o Amado Batista vai estar nesse hotel daqui a pouco. O senhor pode confirmar essa informação? Então, não sabemos se ele vai ficar exatamente no nosso hotel. Ah, não sabe. Sabemos que ele venha pra Timó. Não sabemos se é no nosso ou se é no Timó Parque Hotel. Não, amigo. Nós temos informação o quê? Tu não pode falar? Infelizmente não. A única informação que eu tenho pra vocês é que ele vai vir pra Timó, mas não sabemos se ele vem pro Blue Rio. E... é... Isso ajuda alguma coisa? Pode pegar um presente pra ti? Não, não. O senhor sabe dizer se o Amado vai estar ou não? Não sei informar. Não sei informar. Pode comprar um Rouse, um Chips, alguma coisa pra ti? Pode pegar. Não, não sei. Não? Então, só vem um quarto pra nós. A gente tem certeza que ele vai estar. Só vem um quarto pra nós aí que nós vamos ficar no hotel. Eu tenho disponível apartamento luxo. Luxo. É isso que nós somos nojento. Nós somos nojento mesmo. O gente quer luxo. Tá bom, então. Pode ser, então. Estamos no suposto andar do suposto quarto do suposto Amado Batista. E nós fizemos amizade com várias pessoas aqui nesse hotel. Camareiras, camareiros. E nós temos informação quente. Vamos lá no nosso quarto. Por gentileza, Lino. 506. Hotel Blue Rio, aqui em Timó. Pra vocês terem noção, o hotel fez aqui um forte esquema de segurança pra caso o Amado Batista se afogar até uma boia. A boia é sempre, não é só por causa do Amado Batista, né? Ah, tá. Não, desculpa, gente. É sempre, tá? Lauro, o que é isso, Lauro? Estou de cara aqui com o hotel, tá? Com a estrutura do Hotel Blue Rio. Atenção, gente. Vocês não acreditam que a gente conseguiu fazer amizade com pessoas aqui do hotel Blue Rio, gente. E a gente conseguiu saber o quarto do Amado Batista. Sim, gente. Nós vamos agora entrar com exclusividade no quarto que o Amado Batista vai ficar aqui em Timó. Vamos lá. Amado? Ai que ele tá pelado aí, imagina, pegar o Pelado Batista. Gente, que quarto lindo. Gente, nessa cama, em instantes, Amado Batista, vai deitar, gente. Eu vou ficar aqui pra ficar o meu cheiro, pra ele lembrar de mim. Olha. Amado. O que tá fazendo? Tu sai dali e vai bagunçar tudo. Sim, sim, deixa arrumadinho. Gente. Mas se ele chega e tá teu cheiro ali, ele vai querer mudar de quarto? Não, ele vai lembrar, ele vai ficar muito feliz. Olha a vista, gente, do quarto do Amado Batista aqui no Hotel Blue Rio. O Amado Batista vai ficar assim, pras pessoas, eita, embora, não sei o que, imagina. Lauro, não, Lauro? Tava olhando aqui o banheiro, né? Tava querendo entrar na banheira do Amado Batista? Sai daí, rapaz. Não queria nada. Que maravilhoso, cara. Nós temos esse acesso exclusivo aqui do quarto do Amado Batista. Vamos lá, Lauro. Pega um perfume meu, depois pra eu dar uma tiringada ali, pra ele sentir meu cheiro. Pode pegar ali. Vamos lá. Olha quanta gente em Timbó pra ver o Amado Batista, olha. Cadê o povo de Timbó? Rodeio. Pera, calma, calma. Onde cada vez? Já viu o Amado Batista na TV? A senhora também é fã do Amado? Não. Eu só venho aqui pra fazer montem. Fizeram vim aqui pra fazer montem. Desde que hora tu tá sentado aí? Seis horas da tarde. Já é nove horas, gente. Qual que é teu nome? Luísa. Luísa. Tu mora no Quintino também? Sim, senhor. Que coisa. Vem lá do Quintino pra ficar três horas sentado. Quero me levantar depois. Tu é em qual bairro? Ascura. Não, mas Ascura é uma cidade já, né? Doutor Pedrinho. Um abraço. Rodeio. Um abraço pro Doutor Pedrinho. Indaial também. Rodeio. Olha que bonita a faixa dela, gente. Olha aqui. Amado Batista. Tu é fãzona do Amado? Meu Deus, muito, muito. As duas. É? As duas? Vocês são parentes, não? Irmã. Onde é que tu comprou essa faixa? Lá no meio. Vamos comprar uma. Dez pila. Quanto? Dez pila. Dez pila, mas vale a pena por um ídolo, né? Meu Deus do céu. Dei vocês compraram cinco cada uma e daí vocês ficam revezando? Não, não é mesmo. Lembrando que este programa é patrocinado pela Rede Copé, a nossa cooperativa Unacelvi, o maior EAD do Brasil, é da nossa cidade de Indaial e Boa Vida, multivantagens pra sua família. Qual cidade de vocês? Tibó. Aê! Agrolândia, Agrolândia. Agrolândia, gente, gente do estado todo aqui pra ver o Amado Batista. Pomerode. Aqui também. Sou de Pomerode, mas moro em Tibó e trabalho na fundação. Olha que legal. E tu? Rio dos Cedros. Rio dos Cedros, gente. O estado todo veio ver o Amado Batista, né? Bom show pra vocês. Valeu, valeu. Vamos lá. A gente gosta, é do povo. Boa noite. Tudo bem com tu? Tudo bem. Eu também e tu? Tudo bem. Eu te acho tão bonito, cara. Obrigado. Aham. Um beijo, um beijo, um beijo. Valeu. Tu é de onde? Eu sou daqui de Tibó, velho. Timbó? Show de bola. É o Schlambuga. Como? Eu sou o Schlambuga. Tu é o Schlambuga? Eu sou o Schlambuga. Não acredito. Tu é de onde? Vitor Meirelles. Vitor Meirelles? Olha só, veio só pra ver o Amado. Só pra ver o Amado Batista. Nós queremos sair na televisão, eu e ele. Os dois aqui querem sair na televisão, ó. Vira lá, aqui vocês vão sair direto na televisão, ó. Atenção, vai lá. De onde que tu é? Rio do Cedro. Qual bairro? De Nivea. Como? De Finéia. De Nivea. De Nivea? De Finéia. Você quer bater uma foto com a gente? Achei que eu vim aqui e queria te encontrar. Consegui! Valeu, obrigado, tá querida? Valeu, obrigado, obrigado. Desceu chuva agora em Timbal, gente. Chovendo um monte. Olha lá, todo mundo de sombria, gente. Pra ver o Amado Batista, todo mundo de sombria. Vamos aguardar, a previsão tá um pouco atrasada, mas daqui a pouco Amado Batista aqui no palco. Como é que é teu nome? Elvis. Muito obrigado, tá, Elvis? Obrigado, tá? Venda bastante faixa, obrigado, tá? Ah, a gente tá bem ansioso, né? Trouxe o pai aí, que é fãs raça, né, cara? E vai ser um grande show. Nosso ídolo, o Amado Batista, o Jorgi é craque, trouxe ele pra cá, pô. Show. Atenção, gente, eu ganhei uma faixa diretamente do Elvis ali que trabalha. Não sei se é com o Amado Batista. É um momento de muita emoção pra mim, que eu sou fã do Amado Batista. Atenção. Ficou bonito? Lindo. Quer uma pra ti também? Não. Gente, nós vamos na chuva mesmo porque nós somos do povo. O povo quer ver nós? Cadê o povo aqui de Timó, gente? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Todo mundo esperando o Amado Batista? Boa noite! Vamos ler, vamos lá. Amado Batista, tire uma foto comigo. Cuide um pouco de mim, minha mãe. Vamos falar pro Amado Batista. Boa noite, boa noite! Tá esperando o Amado Batista? Sim. É meu ídolo? É mesmo? Onde é que a senhora mora? Aqui em Timó. Desde que hora tá aqui esperando o Amado? Desde as quatro horas da tarde. Desde as quatro horas esperando o Amado Batista na chuva, gente. Olha o que é o amor por um ídolo. Que legal. Quatro horas nós dá, Batista. A senhora também tá desde as quatro? Qual que é a idade da senhora? 81. 81? E a sua? 61. Gente, 81 anos esperando já as cinco horas e meia pra ver o ídolo. Parabéns, logo ele chega, tá? Deus abençoe muito, tá bom? Beijo. Deus abençoe, tá? Obrigado, valeu. Boa noite, boa noite! Ô meu anjo! Luizinho! Ô cara! Obrigado, obrigado. Vai dali, vai dali. É, calma, não importa. Vamos, vamos tirar uma foto. Vamos lá. E aí? Beleza, cara? Tudo bom? Vamos tirar uma foto? Vamos lá, amor. Baixa a cabeça. Vamos lá tirar uma foto. Vai lá. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Calma. Faz oi lá. Aê, oi, oi. Tudo bom, querida? Beijo. Tudo bom? Você é mãe da Tainara, Lian? Você é mãe da Tainara? Olha aqui o prefeito, gente! Jorginho! A gente deve ter pego um raio de 100 quilômetros, vieram para Timbol hoje para ver o show que Timbol está dando de graça para a população. Parabéns, prefeito. Não é para lá. Parabéns mesmo, tá? Obrigado. 2022 marca a retomada dos eventos, né? E que esse momento realmente também ele aflora ainda mais os sentimentos da época natalina. O respeito, a compaixão, a fraternidade e que a gente possa comemorar a vida depois desse momento pandêmico que todo mundo sofreu, todo mundo teve perdas familiares. Então nada mais justo que nós chamarmos alguém também que fala do amor, fala da compaixão através das suas letras. Muito bom. Maravilhoso. Prefeito, você está solteiro, né? Estou solteiro. Você escuta muita música do Amado de Madrugada por aí, não? Eu estou, estamos, né? Você também está solteiro. Não, beleza, mas estamos falando de ti, estou entrevistado. Ah, não, não, não. Não, Amado Batista sempre faz a gente refletir, né? Sobre esse valor, sobre o amor. E com certeza nós somos pessoas que têm muito amor para dar, né? Tu escuta a música do Amado Batista no casqueiro? Não. Olha esse menino aqui, ó. Ele está com o óculos escrito secretária. Aí, ó. Você está de timbão, não? Sou de rodeio. Você está de rodeio. Bolenta. Rio Grande do Sul, veio só para ver o Amado. Mentirosa. Mente nem fica vermelha. A hora que ele me vê toda molhada, se ele vai cantar assim, quando eu te vi, pela primeira vez, eu treme todo. Não, não. Achamos aqui, gente, olha, o segurança do Amado Batista, cara. Já estamos aqui com segurança do Amado Batista, filma ele. É o meu irmão. Cara, tu não quer abrir o jogo, cara. Vai ter abacaxi para o Lauro hoje? Vai ter abacaxi hoje, Lauro. Aê, Lauro, olha, ó, abacaxi. Eu puse um caminhão de abacaxi de alto, venha dentro para ti, Lauro. Eu te curto muito, tá? Obrigado, querida. Desde que hora tu está aí, não? Eu estou aqui, não sei de quando. Não sabe de quando, já chegou terça-feira, tipo assim. Beijo, dá um beijo nela, Lauro. Vai lá, dá um beijo nela. Aê, olha, aê, Lauro. Aí, ó, estamos aqui, gente, com o Alexandre José invadindo o timbó. Olha, Blumenau aqui se metendo em timbó. O que está acontecendo, Alexandre? Veja bem, é uma questão de geografia. E hoje a tua missão aqui é segurar o pessoal, animar o pessoal, qual que é? É segurar mais ou menos umas 15 mil pessoas, porque daqui a pouco tem Amado Batista. Pois é. Então vamos na espera aí, né? Quantos anos tu tem de comunicação já? 35. Nós temos muito que respeitar essas pessoas, cara. Eu tenho 27 de idade. O cara tem 35 só de comunicação. Mas eu tenho um ídolo. Quem que é teu ídolo? É o Lauro! Lauro! É porque, ó, uma coisa, ó. Olha só. Uma coisa que eu sei que vocês dois têm em comum. Eu sou teu fã. Meu Deus do céu. Um recadinho de um minuto do nosso patrocinador Unacelv e a gente já volta com o show do Amado Batista. Uma grande, grande importância a etapa da alfabetização. Eu não sei como é que foi um ano até aqui. E estamos... O que foi, velho? Eu quero aprender. Eu quero aprender. O aprender cria novos começos. Crie o seu. Unacelv. Vamos lá. Gustavo! Boa noite, Gustavo! Meu Deus do céu. Boa noite, gente! Boa noite para a turma ali. Boa noite para a turma ali. Por que o Amado Batista não veio... Amado Batista? Amado o quê? O Batista, aquele. Ah, o Batista. Por que ele não veio com o ônibus, né? Da presidente? Já tinha chegado, garanto. E eu quero falar aqui, publicamente, que o Natal de Timbó dá de 10 a 0 no Natal de Indaial. Opa! Gostou? Nós não ganhamos nada da prefeitura, não é puxa saco, mas estamos de parabéns, tá? Só um aviso, pessoal. O Lauro tá solteiro, tá? Mulherada aí... Meu Deus do céu, mulherada de plantão. Um abraço. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Feliz Natal, tá? Tudo que bom? Um beijão no coração. Tchau, tchau. Valeu. Essa vez somos de Indaial. Opa, aqui, ó. Gente de Indaial, aqui. Alô, nós somos de Indaial. Lá perto da bunda. Não vai nos passar vergonha, cara. Esse aqui é do Paraguai. Como? Hablamos espanhol, castelhano e guaraní. Cara, isso é mentira, cara. Oh, cara, oh. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. É de um rap, mas tem outro lado, daí pode falar castelhano, espanhol e guaraní. Em sério? Em sério? De onde queres ter? Buenos Aires. Ai, Buenos Aires fica no Paraguai. Tem que ser de Indaial, né, cara? Tem que ser de Indaial. Gente, temos uma celebridade, que é o Amado Batista, que está para chegar, mas temos uma outra, que é aqui, gente. Loli Gebim. Olha só, Loli Gebim chegando aqui, gente. Beleza. Fala, gente, tudo bom? Loli, 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 Loli. O povo te ama, Loli. Esses são meus seguidores queridos, né, gente? Firme que nem palanque no panhado. Loli, tu chegou a que hora aí? 20 minutos, acho. Ah, chegaste tarde. Aham. Tem que vir um pouco atrasado para eles pensarem que o cara é difícil. Eu estou ficando vacinado. Olha aqui, ó. É verdade. É verdade. É verdade. Como? Se tu estiver cedo, você está atrasado. Se tu chega atrasado, você fica muito cedo. Eu sou da Mulda. Senhora da Mulda! Um abraço para o pessoal da Mulda, gente. Tanto de Indaial quanto... Vocês são parentes, não? Não. Ah, palma. Graças a Deus, não. Tu é mãe do Loli? Oi, oi aqui, querida. Mãe do Loli, coitada, né? O Loli dá muito trabalho, dava muito... Bastante, bastante. Ele gosta de aprontar. É, mas desde criança já, não? Desde criança. É mesmo? Aí, ó, conhecemos, gente. Conhecemos a mãe do Loli Guebinha aqui na cidade. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Pode dar um abraço, dar um abraço. Vamos lá, vamos lá. O nosso segurança do amado... Eu não sou de segurança. É meu irmão que é o segurança. Não sei, mas todos eles falam que é o irmão, cara. Não, não, não. Não, todos eles falam que é o irmão, eles tão fazendo... Não, cara, eu sei que tu é o segurança do amado, não precisa ter vergonha. Tava trabalhando lá na festa das tradições em Benedito, vocês dois, a gente encontrou vocês lá, né? Sim. E eu não sei se vocês viram, vocês queriam falar alguma coisa com o Lauro, porque o Lauro, ele falou que os seguranças que quisessem tirar ele, tinha que ser muito homem. Sim. Tem homem aqui, se precisar, nós tiramos. O que vocês tão falando, que tem homem suficiente pra me tirar dessa festa? Não, na verdade, ele nem conta de jeito. Só eu tiro. Um homem. Tira, eu tô te falando, rapaz. Eu tenho que ser sincero aqui, é mais fácil uma mulher me tirar daqui. Ô, dona Anitta, tira o... Dona Anitta, dona Anitta, só de segurança, quantos anos a senhora tem? Doze. A senhora consegue tirar o marmanjo da festa, se precisar? Eu consigo. Não, Lauro. Finalmente começou o show do amado Batista, tão esperado aqui, gente. O show começou com bastante atraso, gente, meia, noite e meia, mas isso não impediu que as pessoas curtissem. Tá todo mundo muito emocionado, todo mundo muito feliz, né, Lauro? Verdade, muita felicidade aqui, né? Parece que ele atrasou por causa da greve que tá tendo nos aeroportos. E atrasou três voos, conversei com o produtor dele, atrasou três voos, ele demorou pra chegar aqui, mas tá maravilhoso o show, a população tá gostando muito, isso que importa, né, Lauro? Verdade. Isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, nosso último vídeo de 2022. Muito obrigado a vocês que ficaram acompanhando, compartilharam, curtiram, comentaram nossos vídeos nesse ano, gente. Nosso crescimento é graças a vocês. Obrigado que vocês deixem a gente entrar na casa de vocês, na família de vocês, isso é muito importante pra nós. Muito obrigado aos nossos fãs. Lauro, Feliz Natal. Eu te perdoo por tudo que tu me fez nesse ano. E eu quero dizer que eu gosto muito de ti. Muito obrigado. Em janeiro nós estamos de volta, tá, gente? Vai ter pelado de diagem. Temos muita surpresa pra 2023, com certeza. Mandar aí Feliz Natal e Feliz Ano Novo pra ti e pra todo mundo aí que tá assistindo a gente. Beijo. Muito obrigado, gente. Obrigado, tá? Muito obrigado por esse ano. 2023 é nosso. A gente se encontra aqui neste mesmo canal, com a graça de Deus, se assim lhe permitir, tá bom? Muito obrigado. Obrigado por esse ano. Fiquem todos com Deus e já sabem, né? Um beijão no coração. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, gente!